A gente tem que ser esclavida no reino, a luta é constante em seu caminhão. E tem momentos que a profeta é grande, e o rei de pensar em parar. Quando as lágrimas falam no seu rosto, o inimigo diz pra ele desistir. O mundo pensa que está sozinho, todo desesperado só pelo caminho Jesus diz, meu filho, eu estou aqui A tempestade breve vai passar, Jesus que o bate no meio do mar Ele é o piloto e quando o que eu bato, o pente vem que folha Passa como a palmeira, quando o dedo vem, ela arrasta tudo e ela vai também Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória Hoje muitas vezes se encontrei na Bíblia, falo do cliente em comparação Dizendo que ele é como uma ovelha, quando é provada não reclama não A calma traz sempre a experiência, ao enganar assim a fé de um cristão Quando a lua chega, não se desespera, se humilha fazendo como uma palmeira Depois se levanta e canta a vitória A tempestade breve vai passar, Jesus que o bate no meio do mar Ele é o piloto e quando o que eu bato, o pente vem que folha Passa como a palmeira, quando o dedo vem, ele arrasta tudo e ela vai também Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória A tempestade breve vai passar, Jesus que o bate no meio do mar